Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui um novo projeto do canal Claro Como Água, certo? Canal onde a gente tenta fazer umas aulas diferentes, bem focadas, bem objetivas, sem perder tempo. Teoria, o resto você procura aprimorar em outro local, aqui você vê a coisa na prática funcionando de maneira mais rápida, certo? Então, faça o favor aí de colocar o dedinho no legalzinho e se inscrever, porque aí ajuda a gente a produzir mais vídeos, tá bom? Então, só lembrando, olha só, aqui nós temos o símbolozinho do canal, você clica aí, faz sua inscrição e hoje nós vamos trabalhar com o preenchimento de orbitais pela regra de Hand, certo? Galera, é o seguinte, olha só, vou ligar minha canetinha aqui só para a gente fazer uns rabiscos, veja só, regra de Hand a gente tem que lembrar primeiro dos subníveis, tá? S, P, D e F. E aí eu vou logo falando para vocês, para vocês começarem a usar a mãozinha de vocês, tá? Como usar a mãozinha? Usar assim, ó, S, P, D e F. S, P, D e F. Para que isso? Vamos lá. O S vai ser zero, o P vai ser um, o D vai ser dois e o F vai ser três, beleza? Simples assim. Então, olha só, quando eu vou para o S, ó, S é zero, aí você já descobre que eu só posso ter um orbital, uma caixinha daquela dali, porque eu só tenho um número zero. Quando eu vou para o P, ó, P, um, então vai de menos um até mais um. Então, quantos orbitais eu vou ter? Menos um, zero, mais um. Então, eu vou precisar de três orbitais. Então, você já descobre que o P tem três orbitais. Ó, S, P, D. O D tem número dois. Então, você vai fazer o quê? Vai dizer que ele vai de menos dois até mais dois. E aí, desenhar as caixinhas vai ficar desse jeito, olha só. Menos dois, menos um, zero, mais um, mais dois. Você descobre que ele tem cinco orbitais. E o F, quanto será que tem? Olha só, zero, um, dois, três. Três, então vai de menos três até mais três. Então, quando você for preencher as suas caixinhas, você vai descobrir que ele tem essa quantidade de sete orbitais. Por quê? Como parou em três, você vai pensar, então vai de menos três até mais três. Ok? E aí, a gente tem que agora saber como é que a gente vai distribuir esses elétrons nesses orbitais. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a regra de Hund, tá? A regra de Hund diz assim, você vai começar a preencher, de forma, vai preencher pela metade. Um semi-preenchimento, depois você retorna e começa a completar os orbitais. Tá bom? Vamos para o modelo errado. Olha só, o modo errado de preenchimento. Peguei aqui o orbital, peguei aqui o subnível P. Como é que eu sei que é o subnível P? Porque, ó, vai de menos um a mais um, ó. S, P. Então, um menos um a mais um. Então, eu vou precisar de três orbitais. Vamos preencher quatro elétrons, tá? Quatro elétrons, ó. Vou preencher da maneira errada, ó. Preenchi o primeiro orbital e aí completei. Já está errado, certo? Não é para ser assim. Você tem que preencher pela metade, depois você volta para completar. Então, ó. Três, quatro, acabou. Isso quer dizer o quê? Que quando você for resolver sua questão, você vai errar porque o último elétron vai estar aonde? Com o número três, tá? Vai estar com o orbital com o número, ou, desculpa, o número zero, né? Vai cair no orbital de número zero e aí você vai errar. Porque o jeito certo de você preencher é esse daqui, ó. Você preenche pela metade, aí vai até o fim. Se sobrar elétrons, você volta. Completando. Pronto. Nós preenchemos com quatro na mesma quantidade do anterior. E aí você viu que caiu aonde? Caiu no orbital, ó, de número menos um. E aí você vai acertar a sua questãozinha, tá bom? Vamos voltar para cá, dar uma olhadinha para cá, para os subníveis, ó. Subnível S, subnível S, você descobriu que só tem um orbital. Porque é zero, beleza? E aí, dentro do orbital, galera, só cabe no máximo dois elétrons. E de sentidos opostos, tá? Se você observou aqui, o que é que acontece, ó? Você tem aqui, ó, um elétronzinho para cima, ó, para cima. E esse outro aqui, ó, para baixo, tá? Por quê? Cargas iguais no mesmo espaço. A tendência é o quê? Se repelir. Então, a única estratégia que tem para esses elétrons conviverem dentro de um espaço desse, é ele girando no sentido oposto ao do outro, tá? Então, você vai, além de preencher pela metade e depois voltar, você tem que preencher num sentido, e quando for preencher, para completar o orbital, tem que ser no sentido contrário. Então, aqui no S, por exemplo, se cada caixinha cabe no máximo dois elétrons, quantos elétrons eu vou ter ali, ó? Um, depois o outro no sentido contrário. Acabou. Só cabe esses dois. Então, eu vou ter no máximo dois elétrons, por isso que a letra S, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, que a gente vai ver em outro vídeo, você tem o quê? Você tem, geralmente, esse dois aqui. Então, pode ser três? Não. O S só vai até dois. Ele pode ser um ou dois, certo? Ele pode ter um elétron ou pode ter no máximo dois elétrons e aí coloco o doizinho lá em cima. O P, pessoal. O P, você já viu que S, P, 1, vai de menos 1 mais 1. Então, eu vou precisar de três orbitais. Está aqui, certo? E aí, vou preencher como? Vou preencher, sem preencher, até o final. Depois eu volto no sentido contrário. Quantos elétrons eu tenho aí? Eu tenho seis elétrons, por isso que esse número seis também aparece em cima do P, tá bom? O D de menos dois é mais dois. Então, você vai ter, ó, esse preenchimento que você já sabe fazer agora. Depois volta sem me preenchendo, tá? E aí vai caber quantos elétrons? Olha só, se eu tenho cinco orbitais vezes dois, vai dar dez elétrons. E esse dez é o máximo de elétrons que é representado lá em cima. Então, aquele númerozinho que está lá em cima da letra é a quantidade de elétrons que tem lá no subnível, ok? Então, por exemplo, poderia ter aqui, ó, no D, ó, poderia dizer que o D só tivesse esses cinco elétrons. Então, apareceria quanto lá em cima no D? Cinco. Indicando a quantidade de elétrons que tem nessa camada. Mas, se for completo, aí vai aparecer os meus dez elétrons lá, ok? E o F, para finalizar, como você já sabe, ó, eu vou preencher esses sete orbitais, porque S, P, D e F, três, se vai de menos três a mais três, eu vou precisar de sete quadradinhos, que são os sete orbitais. Cada um cabe dois, então vai dar quatorze e vai ser o máximo de elétrons que ele vai comportar. Tranquilo? Então, se não entendeu, repete de novo esse vídeo quantas vezes você quiser, não esquece da curtidinha e vamos para a questão. Olha só. Questãozinha da SES-Gran-Rio, pessoal. SES-Gran-Rio, qual é a opção que contraria a regra de Hand? Olha só, letra A, quadradinho aqui, único, então, subnível S, só um elétron. Então, não tem jeito, só um elétron aqui está certo, tá? Subnível S aqui, ó, um orbitalzinho, cabe no máximo dois elétrons, ok? Um para cima, outro para baixo, está correto. Subnívelzinho P, aqui, ó, três orbitais, ó, tem quatro elétrons distribuídos, ó, ele começou a preencher, ó, tudo sendo preenchido para cima, depois voltou preenchendo no sentido contrário, está correto, tá? Aqui também, ó, subnívelzinho P, tem mais elétrons, olha só, começou preenchendo no sentido correto, depois voltou preenchendo no sentido contrário, sem problema nenhum, está correto. Agora esse aqui, ó, esse aqui tem três elétrons para distribuir, olha o que foi que ele fez, ó, preencheu, completou o primeiro orbital, ó, para cima e para baixo, depois foi para o outro, aí está errado. Esse elétron aqui não era para aparecer aqui, ele era para aparecer bem aqui, ok? Beleza? Um abraço para você, tudo de bom, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.